Boa tarde a todos, então é uma satisfação enorme estar aqui participando do primeiro encontro da Uriba, a gente está trazendo um tema que é bastante atual, um tema que é muito procurado por todos os profissionais de laboratório, a automação, a gente estava comentando mais cedo, ela chegou numa velocidade muito grande, as novidades chegam para a gente numa velocidade enorme e a gente precisa acompanhar esse ritmo, o que a gente vai tentar colocar aqui são alguns desses parâmetros automatizados mais novos que a gente está vendo hoje em dia e tentar mostrar principalmente a utilidade desses parâmetros, como é que a gente pode extrair do nosso equipamento a maior quantidade de informação em benefício do serviço e principalmente do paciente, então agradeço o convite da Uriba, agradeço a presença de todos vocês e a gente começa aqui, a gente combinou de deixar as perguntas para o final, então terei a maior satisfação de responder as dúvidas de vocês ao final da nossa apresentação, ok? Vamos lá. Bem, a primeira grande vantagem dos equipamentos automatizados, o primeiro grande avanço que houve entre o laboratório manual e o laboratório automatizado foi exatamente a variação muito pequena que acontece, os equipamentos automatizados apresentam um coeficiente de variação muito pequeno, existe muito pouca diferença entre uma medição e outra, a variação entre duas ou mais mesma amostra é sempre muito pequena, isso traz para a gente do laboratório uma tranquilidade muito grande, nosso equipamento faz a mesma coisa do mesmo jeito muitas vezes, isso é uma grande vantagem. Quando se para os coeficientes de variação das contagens manuais e contagens automatizadas, a diferença é muito grande. Para vocês terem uma ideia, a contagem de eritrócitos, por exemplo, manualmente, ela não é mais aceita há pelo menos 15 anos, não se aceita mais contagem manual de eritrócitos. O erro é tão grande que não vale a pena você contar manualmente, é melhor você não contar do que contar manualmente. Outra grande vantagem dos sistemas automatizados é a linearidade. Linearidade é a faixa aonde o seu equipamento se comporta de forma linear, à medida que a gente se preocupa. Ah, meu equipamento tem uma linearidade de leucócitos determinada. Eu tive uma maior faixa de um paciente com 180 mil leucócitos. O que eu faço? Eu repito essa amostra, diluo essa amostra, a gente entende se precisa ou não diluir essa amostra, se precisa ou não repetir, através da linearidade do equipamento. Então, quanto mais elástica for essa linearidade, maior será a nossa tranquilidade de medir ou de quantificar amostras com poucos leucócitos, 500, 600, 700 leucócitos ou amostras com 250, 300 mil leucócitos. Vale o mesmo para plaqueta, hemoglobina, vulgo globular médio ou qualquer outro parâmetro que você tenha do hemograma. Então, essa é a primeira grande vantagem dos equipamentos. Pequenos coeficientes de variação, uma linearidade, uma faixa de tranquilidade de trabalho do equipamento cada vez mais elástica aí. Os sistemas automatizados, atualmente, eles conjugam uma série de tecnologias diferentes buscando uma maior acurácia, uma maior precisão dos resultados. Então, a gente tem combinados no mesmo equipamento de várias tecnologias. A impedância elétrica foi a primeira das tecnologias utilizadas nos sistemas de contagem. Ela é basicamente utilizada para contar partícula. E eu costumo brincar, dizer que é contar bolinha. Ela conta partícula. A hemácia, leucócitos ou plaqueta, ela conta partículas que atravessam o ponto elétrico. Essa tecnologia, além de contar, enumerar essas partículas, ela pode avaliar o tamanho dessas partículas também. Então, ela pode identificar uma partícula de maior tamanho ou uma partícula de menor tamanho. Cada vez, então, que uma partícula atravessa o campo elétrico, é registrado um pulso elétrico e esse pulso elétrico tem um tamanho que é opcional ao tamanho da partícula. Então, passando, em termos práticos, se passar uma plaqueta ou uma hemácia, o pulso da plaqueta vai ser pequenininho, o pulso da hemácia vai ser maior. O equipamento consegue, então, diferenciar o que é uma plaqueta, através do tamanho do pulso. Além da impedância elétrica, a gente tem também a fotometria, que é a espectrofotometria, que nos equipamentos automatizados tem uma única finalidade, que é a dosagem da hemoglobina. Os equipamentos mais modernos, das gerações mais modernas, eles não usam mais o cianometa hemoglobina ou estão migrando, saindo do método cianometa hemoglobina e entrando num método chamado de cianeto frio ou livre de cianeto. Esse método livre de cianeto promete uma hemoglobina com menos interferências de bilirrubina, no caso de recém-nato, que é muito importante, das icterícias neonatais, onde você tem um nível de bilirrubina muito elevado, vai interferir na sua dosagem de hemoglobina ou nas lipidas, aqueles plasmas ou soros ou amostras mutilipêmicas em que a lipemia do plasma interferiria na dosagem de hemoglobina. Nessas situações, o cianeto frio promete uma estabilidade e uma linearidade melhor nesses casos. A citoquímica associada à impedância, associada ao laser, ela é utilizada basicamente para identificação celular. E essa identificação celular, além de outras características, ela pode também identificar as células leucocitárias. Ela proporcionou, trouxe a possibilidade de identificar os tipos leucocitários. A gente chama da diferencial em cinco partes. Diferencial que separa os leucócitos em granulócitos, os três, neutrófilo, eusinófilo e basófilo, e os não granulócitos seriam linfócitos e monócitos. Então, essa é a diferencial em cinco partes. Alguns equipamentos, ainda utilizando essas mesmas tecnologias, podem identificar de alguma forma células imaturas. Células linhagens, mieloide ou linfóide, mais imaturas e alarmar a presença dessas células. Então, é mais uma característica desses equipamentos. A última tecnologia que foi agregada aos equipamentos automatizados foi a fluorescência e associada à impedância. Com a fluorescência, é possível identificar os eritroblastos, que são as hemácias ainda nucleadas, as hemácias jovens, e também identificar os reticulócitos e identificar também plaquetas jovens, que chamam de plaquetas reticuladas. São as plaquetas recentemente lançadas em circulação. Então, com a tecnologia de fluorescência, eu agreguei ao meu menu ali de tecnologia uma em que a gente consegue, além de todas as contagens celulares tradicionais, contar também células que antes eram confundidas, como o eritroblasto era confundido com leucócitos, nas contagens normais, e os reticulócitos que não eram identificados. Não era possível se identificar reticulóso. Então, com a comum de todas essas tecnologias, a gente trouxe, então, um pacote bastante interessante para avaliação morfológica e quantitativa, ou seja, qualitativa e quantitativa de uma amostra de sangue. Na verdade, os sistemas automatizados, o que trouxe mais avanço foi a ótica laser. A ótica laser, para simplificar, ela consegue olhar o interior da célula. Então, se o seu equipamento tem tecnologia laser, você consegue atravessar essa luz laser, atravessa a sua célula e essas características celulares são avaliadas dessa forma. Então, é possível você olhar o interior da célula, identificar como é o núcleo dessa célula, se é um núcleo mais inteiro, mais lobulado, se tem grano citoplasma, se esse citoplasma tem mais organela ou menos organela. Isso trouxe a possibilidade da identificação celular. Então, a ótica laser foi, na minha opinião, um grande avanço dos equipamentos automatizados, foi o que trouxe aí a grande diferenciação dos equipamentos das gerações, entre as gerações mais antigas e as atuais. Então, o laser, além de promover a contagem de partículas de uma maneira mais precisa que a impedância, ele também olha o interior da célula. Então, os equipamentos que hoje têm ótica laser também têm impedância. Então, a maioria desses equipamentos realiza a contagem nas duas tecnologias. Ele conta por impedância, conta por laser e compara os dois resultados. Se eles estiverem conforme, você tem a liberação de um resultado mais preciso, mais acurado. Se esses resultados forem muito disparatados, o equipamento vai te dar um alarme ou vai simplesmente rejeitar a corrida pedindo que você reveja essa amostra ou reveja essa contagem. Então, os parâmetros automatizados, além dos tradicionais, do hemograma tradicional, hemácia, hemoglobina, hematócto, volume globular médio, globina globular média, a concentração de hemoglobina, contagem de leucócitos e contagem de platetas, a gente tem alguns parâmetros mais novos que são bastante importantes e que nos trazem uma quantidade de informação que é bastante útil ou que são bastante úteis no acompanhamento e no diagnóstico de uma série de enfermidades hematológicas ou não. Então, a gente tem o primeiro deles, que é o nosso conhecido RBW, ou a amplitude de distribuição dos eritrócitos. Quer dizer, o equipamento é capaz de avaliar se aquela população de eritrócitos ou a variação do tamanho da população de eritrócitos. Então, o equipamento mede o volume, mede o tamanho de uma quantidade de eritrócitos bastante grande, em torno de 20 mil ou mais hemácias são avaliadas. Essas hemácias são, então, plotadas, o tamanho dessas hemácias é plotado em um gráfico e o gráfico informa para a gente se essa população é uma população homogênea ou heterogênea em relação ao tamanho, ao tamanho celular. Então, o RDW informa de uma maneira mais simplória se existe anisocitose ou não. Quer dizer, é um marcador de alteração de tamanho. É um marcador de alteração de tamanho eritocitário. Então, esse foi um grande avanço dos equipamentos automatizados. A contagem de reticulócitos em valores relativos e absolutos também. A contagem manual de reticulócitos é a campeã na hematologia de coeficiente de variação. O maior coeficiente de variação que você pode encontrar dentro do laboratório de hematologia é a contagem manual de reticulócitos. A variação chega perto de 30% entre um observador e outro e entre uma contagem e outra. Então, é muito alto. Então, a contagem automatizada de reticulócitos trouxe para níveis muito, muito próximos do ideal a essa medição. Além de contar o reticulócitos em valores absolutos e relativos, eles podem identificar a tecnologia de fluorescência, a fluorescência identifica o grau de maturidade desses reticulócitos. Então, a fluorescência é capaz de olhar dentro do reticulócitos e avaliar quanto de RNA ainda existe dentro dessa célula. E classificar os reticulócitos como reticulócitos mais novos ou mais baixos. Uma quantidade de reticulócitos mais nova, mais recente. Aquela população de reticulócitos é uma população mais jovem, mais nova e significa uma resposta medular. Outras características, podemos citar a hemoglobina globular média dos reticulócitos ou o HGM dos reticulócitos. Ela é a medida do conteúdo de hemoglobina em peso dos reticulócitos. Quer dizer, é um parâmetro que avalia com enorme precocidade se existe uma produção normal de reticulócitos. Perdão, uma produção normal de hemoglobina. Então, se existe, se a produção de hemoglobina está deficiente, por exemplo, deficiência de ferro, que é uma doença bastante comum, que todos nós que trabalhamos em laboratório nos reparamos diariamente. Paciente com deficiência de ferro. Se existe uma deficiência de ferro, existirá uma diminuição da produção de hemoglobina. Essa hemoglobina diminuída vai produzir, então, uma hemácia com menos hemoglobina do que o normal. Isso significa uma hemácia hipocrômica, com pouca hemoglobina. Se eu tiver um parâmetro que me mostre o conteúdo de hemoglobina do reticulócitos, eu tenho quase que em tempo real a informação se a minha medula está produzindo hemoglobina em quantidade suficiente para preencher a hemácia. Se eu tenho só o valor do HGM da população de eritrócitos maduros, eu tenho que esperar uma quantidade de hemácia ser produzida grande o suficiente para poder modificar a média, modificar o HGM. Com o HGM do reticulócitos, eu vejo muito precocemente se existe a deficiência de algum fator que impeça ou dificulte a produção de hemoglobina. Alguns equipamentos podem também identificar a fração de hemácias hipocrômicas. É só calcular quantas hemácias tem um HGM mais baixo e apresentar como resultado de um cálculo matemático. Mas como novidade de parâmetro é realmente medir especificamente o HGM da população reticulocitária. Começando a falar do RDW, então. Os equipamentos apresentam dois tipos de RDW. É também um motivo de dúvida de muitos colegas e das situações que a gente tem encontros. É um motivo de muitas perguntas. É o RDW-CV e o RDW-SD. Os dois mostram a mesma coisa. É a amplitude de variação do tamanho dos eritrócitos. Qual é a diferença entre eles? O CV vem de coeficiente de variação. O SD vem de desvio padrão do inglês. A diferença é que o CV é medido a largura dessa curva de eritrócitos aqui na altura de 60%. E o SD é medido aqui embaixo na altura de 20%. Aqui é a distribuição de eritrócitos por tamanho e aqui é a frequência. Então, o que significa o pico dessa curva? A maior frequência de eritrócitos apresenta esse volume globular. Essa é a curva do RDW. E qual é melhor? O CV ou o SD? Não existe melhor. Existe que tipo de informação você tira de um e que tipo de informação você tira de outro. Vamos supor aqui uma situação em que eu tenha um paciente em que apresente uma doença, uma anemia, por exemplo, que produza uma população de hemácias menor do que o normal. Vamos traduzir para um termo hematológico. É um paciente que tem uma anemia microcítica. E como eu sempre digo, ninguém dorme normocítico e acorda microcítico. As pessoas vão ficando, vão se tornando microcíticas ao longo do tempo. Então, o que acontece? Essa população microcítica começa a ser produzida. Se ela começa a ser produzida, ela não começa com uma quantidade enorme de células. Começa com uma pequena população. Algo parecido com isso aqui. Essa população microcítica começa a aparecer aqui. Se eu olhar o RDW-CV, eu vou olhar aqui. Será que teve uma alteração importante na curva nessa altura? Não. Mas se eu olhar no RDW-SD, aqui embaixo, eu já estou vendo essa população aqui. Eu já estou enxergando uma variação. Então, se a gente for simplificar, qual é a diferença entre o RDW-CV e o SD? Precocidade. O RDW-SD me mostra uma variação do tamanho da população mais precocemente do que o RDW-CV. Eles são apresentados para nós no Hermograma Automatizado. Os histogramas, também motivo de muitas questões e de muitas dúvidas. Os equipamentos que utilizam impedância, e mesmo os que utilizam ótica laser, distribuem a contagem de partículas de uma maneira tradicional. A amostra, quando é introduzida no equipamento, ela é dividida em duas alíquotas. Numa alíquota, se realiza a lise das hemácias, se destrói as hemácias e ali vão ser contados os leucócitos e a hemoglobina será dosada. E na outra alíquota, você tem a contagem de hemácias e de plaquetas. Geralmente, os equipamentos trabalham dessa forma. No lado onde existe a contagem de hemácias e plaquetas, como é que o equipamento difere uma hemácia de uma plaqueta? Pelo tamanho. E aí ele vai distribuir essas partículas, essas células, num gráfico como esse aqui, que vai de 2 fentolitros até 250 fentolitros. E ele tem um discriminador aqui no meio, que vai separar, que fica entre 25 e 30 fentolitros, e ele vai interpretar partículas menores que 30 fentolitros, o equipamento vai chamar de plaquetas. Partículas maiores que 30 fentolitros, ele vai chamar de hemácia. E assim o equipamento raciocina, se é que a gente pode usar esse termo, disso que ele se vale para separar a hemácia de plaquetas. Então, quando a gente tem uma distribuição bonita, o que eu estou vendo aqui? Que existe uma quantidade de plaquetas, existe um vale, como é chamado aqui, e aí começa o gráfico de hemácias. Então, a gente tem que entender como é que o equipamento mede e interpreta os parâmetros que a gente está avaliando. Qual é a metodologia que o equipamento utiliza para avaliar aquela amostra que a gente está introduzindo, para análise. Algumas situações podem acontecer durante a contagem, durante a análise. A gente pode ter problemas, por exemplo, esse gráfico aqui é o mesmo da foto anterior. Aqui estaria o gráfico de plaquetas e aqui estaria o gráfico de hemácia. Vocês se lembram que no gráfico anterior tinha um vale aqui embaixo encostando aqui, né? Encostando aqui embaixo, ou seja, estava bem separada a população de eritróceos e a população de plaquetas. Nessa situação aqui, essa população não está separada. Então, o que está mostrando esse gráfico? Que aqui o equipamento tem problemas em identificar se a célula ou a partícula que está aqui é uma plaqueta grande ou é uma hemácia pequena. Então, que problemas a gente pode ter num gráfico desse tipo? Plaquetas gigantes que vão ser contadas como hemácias. Micrócitos, hemácias pequenas demais que serão contadas como plaquetas. Hemácias fragmentadas, pequenos fragmentos de hemácias numa anemia hemolítica, por exemplo, num paciente que faça hemodiálise, paciente que tenha uma prótese valvular, uma prótese cardíaca. Qualquer uma dessas situações em que a hemácia pode sofrer um trauma mecânico e ser fragmentada, nessas situações você vai ter, então, um problema nessa separação do que é hemácia do que é plaqueta. Grumos de plaquetas, situações também patológicas ou problemas com anticoagulante em que a plaqueta fique agrupada. Um grumo de plaqueta não será contado como uma plaqueta, será contado como uma hemácia. Chama atenção que nessa situação, por exemplo, que você tem um grumo de plaqueta, você vai errar subestimando a contagem de plaquetas e superestimando a contagem de hemácias, correto? Porque você vai diminuir a contagem de plaqueta porque vai passar um grumo, várias plaquetas vão ser identificadas como uma partícula e essa partícula não será identificada como plaqueta e sim como uma hemácia. Então, o simples fato de você olhar para o gráfico já é esclarecedor para uma série de situações e você começa a desconfiar do que está acontecendo de errado, só de olhar para o gráfico, não precisa nem olhar valor de nada, só o formato do gráfico já é esclarecedor o suficiente. Outras situações, para o outro lado, em vez de ter problema aqui entre a separação de plaquetas e de hemácias, você tem uma curva que se estende para o lado de cá. Olhando esse gráfico também, você pode pensar em algumas coisas. Quem é que está do lado de cá? Seriam as hemácias de maior volume, os eritróxicos de maior volume. Mas tem aqui um prolongamento dessa curva. Então, você pode pensar em aglutinina fria. O que é aglutinina fria? É um anticorpo que aglutina hemácias abaixo de 37 graus. Comum também para quem trabalha em laboratório, você faz uma coleta, o sangue está lindo e maravilhoso, você colheu, tirou do paciente e deixou o estante na bancada do laboratório a menos de 37 graus. Geralmente, o laboratório tem ar-condicionado. E aí, essa aglutinina entra em ação e aglutina as hemácias. Fica parecendo uma reação de grupo sanguíneo e fator RH. As hemácias ficam todas aglutinadas e você tem a identificação do aparelho desses grumos de hemácias como se fosse uma hemácia só não. E aí, você tem uma curva desse tipo aqui. Qualquer outro tipo de aglutinação eritrocitária promovida por anticoagulante, tipo problema de coleta, pequenos coágulos, né? E além da formação de Roulot. Roulot é uma característica morfológica que acontece muito nas doenças do tipo mieloma ou macroglobulinemia de Waldström, onde você tem uma quantidade de proteína circulante muito grande, geralmente bulina, e essa globulina circulante acaba grudando uma hemácia na outra. E você tem esse fenômeno chamado Roulot ou de empilhamento de hemácias. Então, de novo, o simples fato de você olhar para o gráfico já é suficiente para você identificar ou suspeitar de algum problema mais especificamente. No gráfico de plaqueta, a gente também tem algumas situações interessantes. O equipamento é capaz de separar plaquetas e identificar essa fração chamada de PLCR, que são plaquetas que são maiores do que 12 fentolitros. Ele calcula a área da curva que corresponde a essa quantidade de plaquetas acima de 12 fentolitros. Isso significa que essas plaquetas são plaquetas mais jovens. As plaquetas maiores são as plaquetas mais jovens. Então, você identificar um PLCR aumentado significa que você tem um percentual de plaquetas mais jovens e de maior tamanho, consequentemente, mais presentes naquela amostra. Mais uma característica dos equipamentos que pode ser aproveitada. Quando se fala da análise do RNA, DNA, utilizando a fluorescência, as principais utilizações são a contagem de reticulócitos, a identificação de plaquetas reticuladas, seriam as plaquetas jovens ou plaquetas reticuladas, e a identificação de eritroblastos. Além dessas características ou além desses parâmetros, o equipamento também, volto a dizer, ele classifica as plaquetas, tem plaquetas com muito RNA, médio RNA e baixo RNA. Perdão, os reticulócitos. Reticulócitos com muito RNA, médio RNA ou baixo RNA. Identifica a presença de plaquetas que possuam RNA, ou seja, que sejam as plaquetas mais jovens, mais recém lançadas na circulação. E aí a gente tem a contagem de reticulócitos em valores absolutos e relativos, a contagem de reticulócitos corrigida, corrige o percentual de acordo com a quantidade de eritrócitos. Você corrige o número de reticulócitos pela contagem de eritrócitos. Tem o grau de maturação dos reticulócitos, como eu disse, reticulócitos de hacha, média e alta fluorescência, ou conteúdo de DNA. O volume globular médio dos reticulócitos e a fração de reticulócitos imaturos. A fração de reticulócitos imaturos corresponde à soma dos reticulócitos de média e alta fluorescência, ou seja, os reticulócitos mais jovens que chegaram em circulação. O que é bacana da gente ver isso aqui? O volume médio dos reticulócitos, por exemplo, ele pode ser um indicador interessantíssimo de anemia. Pensa bem, uma anemia microcítica a gente identifica quando o volume globular médio diminui do valor mínimo, abaixo de 80, não é isso? Agora eu pergunto, se você tem uma população normal, quantas hemácias pequenas você tem que produzir para que essa média atinja valores abaixo de 80? Essa quantidade de hemácias tem que ser bastante grande. Se eu estiver olhando somente para o volume globular médio do reticulócitos, eu identifico isso quase que em tempo real. Assim que a minha medula começar a produzir em massa pequena, eu tenho um equipamento que é capaz de avaliar o volume do reticulócio exclusivamente, e aí eu vou ter uma diminuição nesse volume antes que o volume diminua efetivamente. Para vocês terem uma ideia, o volume globular médio demora mais ou menos 3 semanas para começar a diminuir. se eu olhar o volume globular médio do reticulócio, em dois dias eu enxergo isso. Em dois dias eu já começo a ver essa população do reticulócio abaixo um volume menor. Então eu mudo de 3 semanas para 2 dias. As plaquetas óticas ou a fração de plaquetas imaturas, ela permite uma precisão maior nas contagens baixas de plaquetas. Principalmente a ótica e a fluorescência entram aí naquele paciente que tem 15 mil plaquetas, 12 mil plaquetas, naquele paciente que faz quimioterapia e está com a plaqueta diminuída. Nesse momento a plaqueta ótica é fundamental, que ela vai identificar de maneira ótica a plaqueta e a confusão entre fragmento sumular, fragmento de eritrócito, contaminação do reagente ou mesmo contaminação bacteriana, não serão interpretadas como plaquetas e sim como contaminação. Então a plaqueta ótica é muito mais precisa, principalmente nos pacientes que mais necessitam de uma contagem correta, que são os pacientes que têm plaqueta baixa ou plaquetopenia. A maioria dos equipamentos tem um julgamento automatizado para relatar se ele vai relatar a plaqueta por impedância ou a plaqueta ótica. O próprio equipamento julga qual é o índice que você vai, qual é a contagem que você vai usar. Outras vantagens das plaquetas óticas, eles determinam a quantidade de plaqueta recentemente lançada em circulação. Da mesma forma, nos casos de dengue em que você tem uma plaquetopenia importante, muitos pacientes padecem dessa plaquetopenia com fenômenos hemorrágicos, etc. O que você consegue ver com a fração de plaquetas imaturas? Aqui ó, você de um a dois dias consegue ver um aumento da fração de plaquetas imaturas com um a dois dias antes do aumento do número de plaquetas. Então antes mesmo da quantidade de plaquetas aumentar no seu periférico, você consegue ver. se o IPF está aumentado, você tem certeza que daqui a dois, três dias você já vai ver o reflexo disso que vai ser uma contagem de plaquetas aumentada. Existem trabalhos realizados em que a quantidade de transfusões de concentrados de plaquetas diminuíram de maneira importante em pacientes depois que você começou a utilizar o IPF para controlar. Você tem aquele paciente que está bem, está com 15 mil plaquetas e está com o IPF alto, você espera de repente 24 horas e nas 24 horas seguintes ele passou de 15 para 19, para 20 mil, para 25 e você vê que ele começa uma curva de recuperação ascendente rapidamente. Então você evita o desperdício de unidades hemoterápicas, no caso de unidades de plaquetas. Então o aumento de IPF precede o aumento da contagem de plaquetas praticamente dito. Na contagem diferencial de leucócitos, como eu disse, os equipamentos utilizando as tecnologias de laser, de impedância e fluorescência vão separar basicamente a opção de leucócitos em cinco classes. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Então essa é a contagem que a gente chama de diferencial em cinco partes. Muitos equipamentos vão fazer também a identificação e vão poder alarmar a presença de célula blástica, alguns equipamentos de linfófilos variantes ou grandes células imaturas. Aí depende do teu modelo de equipamento para você ver qual é a forma que esse equipamento utilizou de se comunicar com você, de que existe ali naquela amostra células mais jovens. Mas basicamente a diferencial de cinco partes é chamada assim. A evolução trouxe a presença dos granulócitos imaturos. E esse era um grande e é um grande problema dos equipamentos automatizados, que é o bastonete ou bastão. O equipamento automatizado não conta bastonete. Ele não tem capacidade de diferenciar um bastonete de um neutrófilo segmentado. Então isso era sempre um problema. Alguns equipamentos tinham alarmes para bastonete, mas esses alarmes nem sempre eram muito fidedignos, nem sempre correspondiam à verdade da análise de uma lâmina. Então foi desenvolvida a análise dos granulócitos imaturos. O granulócito imaturo são o metamielócito, o mielócito e o promielócito. Então os equipamentos, através de métodos de fluorescência e de ótica, eles conseguem identificar essas células. Dependendo da geração do seu equipamento, ele pode simplesmente dar um alarme que existe a presença de granulócito imaturos ou ele pode quantificar esses granulócito imaturos para você. Diz que tem 3%, 4%, 5% de granulócito imaturo. A associação desses granulócito imaturos com outros testes, eles podem compor um algoritmo extremamente preciso para indicar a presença de infecção. Principalmente naqueles pacientes hospitalizados de CTI, em que a resposta à infecção bacteriana não é tradicional. Ou seja, não é aquela infecção bacteriana que o costo aumentado, desvio à esquerda, aquela coisa que é clássica. Aquele paciente que não apresenta essa resposta clássica à infecção. Para esses casos, a presença do granulócito imaturo é muito útil. E outra, existe uma especificidade muito alta, em torno de 92% em granulócito imaturos acima de 3% com hemocultura positiva. Então, granulócito imaturo acima de 3%, 92% de especificidade com hemocultura positiva. Então, isso é uma relação extremamente interessante e importante, principalmente nesses pacientes mais graves. Para terminar, a gente tem, hoje em dia, quatro possibilidades de contagem diferencial no equipamento. Os equipamentos das gerações iniciais, que classificavam as três linhagens de encostos. Na verdade, linfócitos, granulócitos e o resto. A gente fala monócito aqui, mas dentro desse monócito está o osinófilo, o tabastão, o tabastão, o tabastão, o tabastão, o tabastão. Está todo mundo que não é nem linfócito, o tabastão. A diferencial em cinco partes foi essa que nós falamos, né? Linfócitos, monócitos, neutrófilos, basófilos e osinófilos. A evolução disso, há cinco DIF, ou diferencial em cinco partes, chamada de estendida, ou diferencial em sete partes, que além dos cinco tradicionais, inclui grandes de granulócitos imaturos também, o IMG. Então, seria diferencial em sete partes. Ele te mostra, em linguagem mais simples, o blasto e o granulócito imaturo, a presença deles. E a diferencial em oito partes, ou estida para oito partes. As cinco linhagens, mais o granulócito imaturo, o líquido e o eritroblasto. Então, dessa forma, você tem um equipamento que te mostra as cinco linhagens normais de leucócitos, a presença de blastos, a presença de grandes células imaturas que poderiam ser interpretadas como blasto, o granulócito imaturo e a presença de eritroblasto, não mais sendo confundido o eritroblasto com o leucócitos. Então, acho que em meia hora eu tentei falar o mais rápido possível aqui de alguns dos parâmetros. Espero que tenha sido útil. Eu agradeço imensamente, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui, o convite do pessoal da Uriba e a presença de todos vocês. Muito obrigado. Agora, se tiverem perguntas, não é isso? Podemos. Estou à disposição. 30% para contagem manual. 5%, mais ou menos. 5%. Muito grande. O reticulócito, às vezes a gente tem algumas pessoas que perguntam, eu falei e comentei que o eritrócito não é mais aceito como contagem manual, porque justamente porque o coeficiente de variação é em torno de 12% a 15%. Aí você pergunta para mim, mas vem cá. Por que o eritrócito, que o coeficiente de 12% não é mais aceito e o reticulócito que é 30% continua sendo aceito? Porque não tem outro jeito de contar reticulócito. Não são todas as máquinas que têm reticulócito automatizado ainda. E ainda é a máquina mais cara que conta o reticulócito, ainda é a máquina mais cara, ainda é o reagente mais caro. Então, como isso não está popularizado de forma, ainda é aceito pelo Comitê Internacional de Padronização e Hematologia e pela Sociedade Internacional de Hematologia Laboratorial. Ambas aceitam a contagem manual ainda com essa ressalva de que tem 30% de variação. ótima pergunta e um pouco de tudo isso que você falou aí. Na verdade, se você mantiver uma amostra à temperatura ambiente, Ambas as sociedades, Comitê Internacional e Sociedade Internacional dizem o seguinte. A amostra de hematologia se processa até 4 horas após a corrida. Ponto. Após a colher. Ponto. Para qualquer coisa. Se você mantiver a 4 graus, você consegue manter o reticulócito como reticulócito por mais tempo. Portanto, na temperatura mais fria, você atrasa mais o processo de amadurecimento. Se tiver mais esse amadurecimento, acontece mais rápido. Então, se você deixar a temperatura ambiente e contar no dia seguinte, o que vai acontecer é que você vai contar menos reticulócito do que contaria na hora. Porque muitos deles, principalmente os que estão mais próximos da maturidade, não vão mais aparecer para você como reticulócito. O que você... 24 horas, você tem uma resposta aceitável. Essa é a palavra que está escrita no termo do CLSI. Aceitável. É aceitável. E aí vem aquela história. É um paciente que o resultado do reticulócito é importante para uma decisão clínica? Se sim, se a resposta for sim, essa sua contagem não vale. Por exemplo, fez um transplante de medula. Aí você está esperando o seguinte. Respondeu ou não respondeu? O transplante pegou ou não pegou? Você tem um equipamento que conta reticulócito, que avalia maturidade da ferramenta para você ver, monitorar desse transplante. Então, para esse paciente, 24 horas a 4 graus não serve. Agora, para um outro que seja simplesmente um paciente mais rotineiro, uma situação mais rotina, esse resultado é aceitável. E essa é a palavra. reticulócito manual, o coeficiente de variação é em torno de 30%. Não tem como. Não tem como você fazer. Eu nunca vi nenhum processo em que você pudesse fazer a comparação das duas amostras. Não tem como você validar. Mas o processo manual para validar seu equipamento. De jeito nenhum. Coisa que você pode fazer com leucócitos, por exemplo. Não é isso? Talvez sua pergunta esteja baseada nisso aí. Minha máquina está fazendo uma contagem de leucócitos estranha. Eu vou lá, faço cinco diluições, conto em câmara de Neubauer, Fux, Rosental. Posso validar. O hematócito do meu aparelho eu valido no micro-hematócito. Agora, o reticulócito não vai dar, não. Essa coisa do vórtex é quando você tem grumo de plaqueta. Então, a recomendação é a seguinte. Por exemplo, você tem um paciente que tem grumo de plaqueta. Tá? Por qualquer motivo. Não me importa qual. Você tem grumo. O que você faz? Você pega uma alíquota da amostra, coloca num ependorfzinho, num vidro menorzinho e processa no vórtex. Aí, o que você vai fazer ali? Você vai, teoricamente, soltar esse grumo de plaqueta no vórtex. Aí, você usa essa alíquota pra contar, pra ser processada no seu equipamento. Onde você só vai identificar plaqueta. Só vale plaqueta ali. Não vale mais nada. Então, você tem uma amostra, você tem uma contagem de plaqueta que você desconfiou porque tinha grumo de plaqueta. na lâmina ou o teu equipamento te deu um alarme de algum motivo, de alguma forma, indicando que tinha conta de plaqueta. Aí, você usou o vórtex e aí, depois de... Nem sei se existe essa palavra, esse verbo de vórtexado. Depois que você usou o vórtex, você só vai avaliar ali plaqueta. Mais nada. Qual é o problema? É o tipo de equipamento que você tem. Se você tiver um equipamento baseado somente em impedância elétrica, o que vai acontecer quando você passa no vórtex uma amostra? Hemácia vai ser destruída e leucócito também. Então, é possível que você vá contar ali e identificar como plaqueta fragmento de leucócito e fragmento de hemácia. Então, o problema é que tecnologia você tem de background aí. Se for ótica, você está mais tranquilo. Se tiver plaqueta ótica, você está mais tranquilo. Agora, se não tiver, se for só impedância, eu recomendo sinceramente que você conte na câmara de Neubauer, manualmente, a plaqueta. A leitura, se você não consegue leitura de RDW, é que alguma coisa de errada tem com a sua amostra. Não tem outra explicação. Se o seu equipamento está funcionando bacana, você passou sem controle. Está tudo funcionando direitinho. Se você não obteve a leitura de RDW de uma determinada amostra, é que aquela amostra tem algum problema. Então, quais são as possíveis causas? Por exemplo, uma destruição celular, onde você tem células, fragmentos de células e essa medida, a medida do volume ficou comprometida de alguma forma. Ou então, você tem a presença de dois picos, duas populações eritrocitárias. Não sei se vocês já viram no laboratório, você faz um grafo, faz um pico de uma população e depois você tem um outro pico. Então, como o RDW é a largura da curva, às vezes essa largura está na altura desses... Ele não consegue cobrir os dois picos, então ele rejeita o resultado. Então, se esse for o caso, se esse for o caso, não tem jeito de você liberar o RDW. Então, o que tem que ser feito é não liberar o RDW e vai com uma observação. Se é por causa de... O nome chama-se dupla população eritrocitária, quando você tem uma corcova de canelo. São duas curvas mesmo e a largura do RDW não consegue cobrir as duas curvas. Então, você tem o RDW rejeitado. Quando você tem grumo de hemácia por aglutinação, aglutinina fria ou por qualquer outro motivo, você também pode ter essa situação. Você tem quatro, cinco hemácias que vão ser contadas como uma. Você vai ter uma população macrocítica, entre aspas, gigante. De novo, a curva vai ficar muito larga. O equipamento não vai conseguir ler essa amplitude. Essas são as principais causas que me ocorrem aí. As plaquetopenias importantes podem ter realmente dificuldades mesmo com a tecnologia de plaqueta ótica. O método de fônio, ele não está mais recomendado como método quantitativo. Apenas como método qualitativo. Ou seja, você vai usar fônio ou os métodos baseados em fônio para avaliar a quantidade de plaqueta. Então, você pode usar fônio, por exemplo, para comparar uma hiperplaquetemia ou uma plaquetopenia. Então, você vai usar fônio, você contou plaqueta, achou lá 30 mil. Fez um método de fônio, achou perto disso. Ok. Mas, para contar não, eu sugiro de novo, se o paciente for muito trombocitopênico, que você faça a contagem manual na câmara de Inibala e não usar o método de fônio. O método de fônio, ele já não é mais aceito para resultados quantitativos, somente qualitativos. Você avalia plaquetas aparentemente normais, plaquetas aparentemente diminuídas ou aparentemente aumentadas. Tchau, tchau.